A gente abre o programa assim ainda perplexos com as informações que foram divulgadas ontem e imagino que o senhor também, pela proximidade com a Marielle, pela proximidade com a família e principalmente, PG, comentávamos sobre isso aqui, pelo fato de um agente do Estado ter atuado nem somente ter feito vistas grossas, o que já seria absolutamente grave, mas ter atuado no planejamento dizendo qual rua deveriam ou não deveriam pegar os assassinos é de uma promiscuidade, é de uma barbárie e é de deixar a gente perplexo. Eu gostaria de começar com o senhor por esse aspecto. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Ontem não foi um dia fácil, mas ao mesmo tempo foi um dia importante, porque na verdade são três agentes do Estado. É um deputado federal, é um membro do Tribunal de Contas e um delegado. Toda razão. Não é um só, né? Sem falar do executor, que era um policial militar, né? E no outro delegado que faz um livro, mas enfim, por favor. Meu Deus. E essa, na verdade, é o caminho, essa é a pista importante da gente seguir em qualquer debate. O que virou o Estado nesse debate sobre o Rio de Janeiro. Na época da CPI das milícias, eu dei muita entrevista para vocês aqui ao longo desse tempo sobre isso e a gente chega a duas frases importantes, assim, que resumem. A primeira é que crime, polícia e política não se separam no Rio, né? Crime, polícia e política não se separam no Rio. Isso foi em 2008. E depois, tinha uma história muito forte, né? Uma literatura muito forte dizendo que era o Estado paralelo, Estado paralelo e a gente chega no meio da CPI e diz, olha, o Rio não se trata de Estado paralelo. É um Estado leiloado, porque é o mesmo Estado. Não tem um outro Estado. Não tem um Estado paralelo. É um Estado só, né? Não tem um delegado de verdade ou de mentira. Não, é o delegado de verdade que opera para o crime. Então, é um Estado leiloado, né? Territórios dominados que servem a interesses econômicos e interesses eleitorais e políticos, né? É um tribunal de contas. Não tem dois tribunais de contas. Só tem uma conta. Só tem um tribunal. Então, é um Estado leiloado. Então, é o papel do Estado, na verdade, a serviço de uma estrutura mafiosa de poder e de crime, onde essas coisas não se separam no Rio. E, não à toa, são seis governadores afastados por esquemas de corrupção envolvendo exatamente isso. Então, a gente tem um quadro muito profundo de uma crise que não revela só o crime da Mariene, né? Que tem que ser revelado, porque é um crime contra a democracia, né? Se você tem uma parlamentar, uma vereadora, não interessa de que partido, assassinada, você está matando a diferença. Você está matando a república. Você está matando as chances do debate acontecer. Quando a violência letal é um instrumento da política, você não tem democracia. Então, esse crime tem que ser resolvido. Ontem, a gente respondeu três perguntas importantes. Quem matou, quem mandou matar e quem não deixou investigar. Todos os agentes do Estado, né? Novas perguntas surgem, né? Que estrutura é essa do Rio de Janeiro? A gente precisa retomar todo o debate feito em 2008 e trazer para 2024, né? Qual é o limite dessa ação da milícia, em que lugar a milícia está, o quanto esse Estado funciona para atender interesses do crime, e não interesses previstos na Constituição de 88. Então, é um caso muito emblemático e foi um dia muito forte para a gente, porque realmente saber pelo relatório de que o Rivaldo, né? O legal do chefe da polícia teria, não só não investigado, como estava óbvio, e a gente já tinha falado muito sobre isso, mas ter participado do crime, a pessoa que recebeu a família, né? Não, que abraçou a senhora, abraçou a mãe dela, né? Foi uma coisa afetiva ali. Não, fomos todos nós lá. Fomos todos nós lá. O Rivaldo tinha participado de várias reuniões dentro do nosso gabinete sobre homicídios que a Comissão de Direitos Humanos atendia. Eu era o presidente da Comissão de Direitos Humanos por 10 anos na Assembleia Legislativa e a Mariela era a coordenadora. Então, muitos casos de homicídios que eram encaminhados à delegacia de homicídios, o Rivaldo, que era o delegado-chefe, o representante da delegacia de homicídios, ele se reunia com a gente, com as famílias das vítimas, para discutir o encaminhamento de cada caso. Então, foram muitos anos de trabalho, né? Ele pelo governo, ele pelo Estado, ele pela polícia e a gente pelo parlamento. Então, ele era o chefe da polícia, né? No momento da morte, ele era o chefe da polícia. Ele era a primeira pessoa a ser avisada, né? Claro, ele era o chefe da polícia, era ele que tinha que ser avisado, né? Então, é muito assustador que ele... Porque não é só institucionalmente assustador, é humanamente assustador imaginar que ele pudesse estar por trás do planejamento da morte e não só a proteção ao não investigar. Então, é o que eu vou fazer agora? Então, eu vou fazer agora.